Boa tarde, pessoal. Vou mostrar para vocês uma casa maravilhosa, em condomínio fechado. Olha que lindo. Vou mostrar para vocês essa casa aqui. Olha a fachada dela, que bonita. Bom, entrando aqui na casa, nós temos na lateral direita aqui a sala, aqui o espaço de TV, sala de almoço, cozinha, tudo integrado, tá? Olha que legal. Essa ilha com cooktop, olha que bonito. Todo forro em gesso, iluminação, toda trabalhada. Hidromassagem. Olha que gostoso. Essa hidro com todo verde, céu, bastante sol, olha que gostoso. Churrasqueira, forno de pizza. Churrasqueira, forno de pizza. Ah, essa é uma escritória e atende aqui a área de convidência aqui da sala. Vou mostrar os quartos para vocês. Primeira suíte aqui do lado direito. Anelão. Banheiro. Banheiro. Bastante armário. Segunda suíte. Bem ampla. Vista para o verde. Vista para o verde. Entrada do condomínio. Closet. E o banheiro com hidromassagem. E o banheiro com hidromassagem. Olha que bonito. . Ou ouve mesmo. Como algo estranho. Roupero. Nossa terceira suíte que ela usou aqui também como espaço de ateliê. closet e o banheiro que atende a suíte. Nossa quarta suíte. Olha que gostoso. Olha a vista, que linda. Hoje eu ia acordar com esse sol todo dia. Banheiro. Armários. E agora a nossa última, a mais bela suíte. Fica no terceiro andar. Aqui a gente já tem uma antessala. Um espaço de armários. Bastante sol. E aqui a maravilhosa suíte. Closet do lado direito. E olha que lindo esse quarto e essa vista. Olha que coisa maravilhosa. Olha o sol. Que batinha esse imóvel. Olha a amplitude, olha o tamanho dessa suíte. Banheiro. que maravilha, né, senhores? Então é isso. Nossa casa de condomínio fechada com cinco suítes. Muito gostosa, muito ensolarada, muito iluminada. Então curta, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E muito obrigado, pessoal. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto